Então galera, estamos aqui para mais um podcast Sérgio Amin, dessa vez vamos tirar algumas dúvidas sobre peptídeos, eu não sei porra nenhuma de peptídeos, isso aqui é meu, não sei para que é, espero que seja produto para velho, então a gente está aqui com o Sérgio, com o Alan e hoje uma presença aqui mais do que especial, Alegre Maldi, ela e seus cílios, cadê os cílios da Alegre Maldi? Olha o Sérgio, cheio de charme, então vamos lá, então galera, eu quero que vocês assistam e acredito que vão gostar e se gostar, por favor, por favor não, graças a Deus, se inscreve no canal, não custa nada, não paga, deixa o comentário logo aí embaixo, pode fazer umas perguntas para Alegre Maldi, para o pessoal aqui, entendeu, depois a gente dá um jeitinho, só pode fazer perguntas se tiver cu para ouvir a resposta, aí, errou, já espantou, já espantou, mas a pergunta é sobre peptídeo, então primeira pergunta, vamos lá, o que é isso aqui, são dois produtos diferentes? Não, o mesmo produto, isso aí é a água da solução nasal, que você mistura no frasco, vamos explicar o que é o peptídeo, vamos lá, vamos lá, então, olha só, depois chegar no nasal, que é uma novidade, eu ganhei, vou usar, porque mais sinceridade, eu não sei nada, né, é para velho esse aqui? Não, isso aí não, é só um fraque, pode ser para qualquer pessoa, menos criando, eu quero coisa para levantar a moral, entendeu, a gente está desanimado, entendeu, isso aí é testosterona que você tem que tomar, não é peptídeo? Eu tomo, mas eu tomo, quer melhorar, pô, vamos explicar o que são os peptídeos, para as pessoas entenderem, porque assim, o peptídeo, a galera começou a conhecer o peptídeo na forma injetável subcutâneo, né, isso é uma novidade, então assim, tem muita gente que está descrente do peptídeo nasal, porque só conhece o peptídeo injetável, mas eu vou explicar o que são os peptídeos, para as pessoas entenderem como é que ele pode ser nasal também, o peptídeo, na verdade, é um composto de origem biológica, né, bioquímica, de 2 a 50 aminoácidos, então assim, o peptídeo está na tua vida, o whey protein tem peptídeo, o colágeno tem peptídeo, é um grupo de aminoácidos, de 2 a 50 aminoácidos, a proteína é um grupo de peptídeos, então assim, a proteína é um polipeptídeo, no nosso corpo existe mais de 7 mil peptídeos naturais, a insulina do seu corpo é um peptídeo, a grelina do teu corpo, que é o hormônio da fome, é um peptídeo, o glucagon, que é o hormônio contrário à insulina, é um peptídeo, o GH é um hormônio peptídeo, ele é um polipeptídeo, então assim, o peptídeo ele já está na nossa vida, né, na nossa existência, o que que aconteceu? Existem 20 aminoácidos, né, são 9 aminoácidos essenciais que a gente não produz, que a gente precisa suplementar, ou pelo alimento, ou na suplementação, e 11 aminoácidos que o nosso organismo produz, os cientistas foram lá, pegaram esses 20 aminoácidos, levaram para o laboratório e fizeram novas combinações, dando origem a esses peptídeos que a gente utiliza, os atletas utilizam, esses peptídeos que vocês veem, é, o que que eles podem ser? Existem dois tipos, as pessoas falam muito na internet, que só falam merda, né, vou dizer, não, a maioria, que peptídeo, se fala peptídeo, pegaram o GH e partiram ele em pedacinhos, nada a ver, nada a ver, o peptídeo, ele pode ser um secretagogo, que é o que, é uma substância que vai estimular a produção de uma outra substância no teu corpo, ou ele pode ser um fragmento de uma proteína, no caso, o frag é o fragmento do GH, do aminoácido 176191, tá, o TB500 é um fragmento da timosina beta-4, que também é uma proteína, Agora, o GHRP6, ele não é um fragmento, ele é um secretagogo, é, o que que vai, como é que ele vai funcionar no corpo? É, os, 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 os GHRPs e GHRH, eles vão estimular a tua produção de GH, como? O teu, o GH do teu corpo, ele é, ele é controlado por três hormônios, A grelina, que é o hormônio da fome, mas que no hipotálamo, ela estimula a tua produção de GH, é, o GHRH, que é um hormônio produzido na hipófise, né, na hipófise vai, vai estimular o GH, o GHRH, que é produzido no hipotálamo e também estimula a hipófise a produzir o teu GH, e a somatostatina, que quando o teu GH sobe muito na corrente sanguínea, ela dá uma controlada nesse teu GH, é, o que, esses peptídeos secretagogos, o que que quer dizer um secretagogo? Que ele vai estimular a produção, no caso do GH, como? Eles são análogos, análogo é o que? Que tem a mesma função, semelhança, e vai fazer a mesma função dentro do organismo, análogos da grelina ou do GHRH. No caso, o GHRP6, GHRP2, GHRP1, hexarelin, hipamorelin, eles são da família, eles são análogos da grelina, por isso que alguns desses peptídeos aumentam a fome, porque a grelina também é o hormônio da fome. O CJC é um GHRH, ele vai também estimular a produção, também é um secretagogo, a produção de GH. O FRAG é um fragmento, o TB500 é um fragmento, o IGF1 é uma modificação do seu IGF1, porque no último terminal deles, eles acrescentaram um composto chamado LR3, que faz com que ele tenha uma meia-vida maior, uma potência maior, tá? Beleza. Aí esses peptídeos vieram para a nossa vida. Era como que ele se apresentava? Subcutâneo, como o GH. O GH também é, como é um hormônio polipeptídico, ele também é de aplicação subcutânea. Vinha lá a agulha bactéria estática, o pozinho liofilizado, né? Essa liofilização é quando, é um processo que se tira no laboratório, eles congelam, e quando jogam vácuo dentro do frasco, aquela água evapora e fica só o pó. Então ele não precisa nem ser gelado, só depois que é misturado. Vinha a aguinha, você misturava o pozinho liofilizado na aguinha, botava na geladeira, puxava na seringa, tum, subcutâneo. Aí a Prime Hill veio com essa, manda aqui para mim, com essa inovação. E as pessoas acham que isso é uma novidade. Isso é uma novidade nesses peptídeos, mas isso não é uma novidade. Vocês já ouviram falar na ocitocina. Ocitocina é um peptídeo. É um peptídeo. Quando a mulher está grávida e não produz leite, o médico prescreve ocitocina. A mulher usa ocitocina por via de spray nasal. Cinco minutos depois, o leite está lá para amamentar o bebê. Então, peptídeo nasal não é uma coisa que do nada apareceu. Aliás, vários farmacos têm essa apresentação via nasal. Eu estava pesquisando que assim, não existe... Quando uma coisa aparece assim, eu vou estudar a coisa. Para eu ter propriedade para falar sobre isso. Não existe nada sobre esses peptídeos em si. Mas existe a ocitocina. Existem hormônios mesmo, como o estradiol por via nasal. E outras medicações, farmacos que são administrados via nasal. Qual a vantagem? Primeiro que qualquer farmáculo que você utilize via oral ou via injetável, mesmo que seja subcutâneo, você precisa passar pela metabolização do fígado. Então, você já perde um pouco do produto, da eficácia do produto. O nasal, você não tem essa passagem pelo fígado. É como se você tivesse uma conexão, uma ligação direta com o sistema nervoso central. Então, a ação é muito mais rápida e a meia-vida é muito mais curta. Por isso que você tem que usar mais de uma vez ao dia. Tá? A mucosa nasal é extremamente vascularizada. Então, a absorção é comprovada cientificamente que vários farmacos que são de administração nasal têm eficácia. Desde que o peso molecular seja baixo. Então, o GH nasal não funcionaria. Porque o GH, como ele é um polipeptídico, ele tem um peso molecular maior. Ah, por que não tem GH nasal? Porque o peso molecular não permitiria que houvesse essa absorção por difusão. O que não é o caso dos peptídeos. Que o peso molecular é baixo e ele tem eficácia. Então, assim, ele também, a apresentação dele também é em poliofilizado. Aqui dentro, tá o pozinho leofilizado. E vem a água bactériastática, assim como o de aplicação subcutânea. Você vai... Esse aqui tá aberto ou não, né? Não. Pode abrir ou não? Pode abrir. Posso abrir, Sérgio? Pode, Sérgio. Pode. Você vai... Depois só de... Abrir. Ele tem um lacre, ó. Você vai abrir. Eu... Oriento que vocês batam assim, porque o pozinho vem... Porque esse caninho é bem comprido. Então, pra você não perder o produto. Beleza. Tirou aqui. Você vai pegar a aguinha. Eu sou cega, não vou fazer isso aqui. Porque eu não vou enxergar. Eu tenho um funilzinho. Mas aí você vai jogar essa aguinha aqui dentro. Vai fechar o produto. Não vai sacudir. Assim como não se sacode o injetável e o GH. Você não vai sacudir. Você vai fechar. Ok. Quando você for aplicar no nariz, tem que estar limpo o nariz, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tira a meleca. Tem que tirar a meleca. Se tiver que meleca, dá uma limpada. E aí você vai... Colocou no nariz, as primeiras... Você dá umas duas borrifadinhas pro líquido poder começar... É... Ser puxado aqui pelo cano. Tirar o ar, né? Tirar o ar, né? Da canaletazinha aqui. Dá umas duas borrifadinhas. Eu não quero perder o produto. Já estou dentro do nariz. Porque vai que perde. Vai que sai. Vai que sai. E aí, por exemplo, cada peptídeo vai ter uma orientação, uma posologia, né? Pra você utilizar. E isso o fabricante vai te fornecer. Então, por exemplo, o frag são seis borrifadas diárias. Como a meia-vida é curta, você vai fazer três... Eu faço três de manhã, três no final da tarde. Não precisa estar em jejum como o subcutâneo. É bom falar sobre isso. É. Isso é, pra mim, a maior vantagem do mundo. Porque o subcutâneo, ele precisa se ligar aos receptores. E esses receptores, você precisa estar em jejum. Porque ele vai se ligar lá no fígado. E quanto mais tempo a gente ficava em jejum, mais eficácia ele tinha. Exatamente. Mas o tempo de alimentação ainda ficava um tempão. Você ficava com uma janela muito grande. A gente fazia quase um jejum intermitente. É. Deixa eu te perguntar. Agora, minha taxa abaixou pra 95, lembra? Do açúcar. Sim. Ava cento e pouco. Aí eu poderia também fazer uso. Não, o frag. Você poderia, por exemplo, um que a gente utiliza muito pra controle de taxa de açúcar, e você ter até que tomar cuidado, é o IGF-1, é o LR3. Que é um peptídeo que ele... Se a pessoa exagerar nele, porque ele é o quê? O IGF-1 é o fator de crescimento similar à insulina, tipo 1. O LR3 faz ele ficar 120 vezes mais potente. Manda o cara... São oito borrifadas no dia, né? Porque esse aqui vem 5 miligramas. O IGF-1 vem 1 miligrama. Pra vocês não acharem que usa mais. Não tá usando mais. A borrifada são oito, quatro e quatro. Aí o cara, não, vou fazer 18. Pode ter uma hipoglicemia, porque ele diminuiu a quantidade de açúcar no sangue. Então, pra quem tem que controlar a taxa de açúcar, ele é muito eficaz. Mas a pergunta que eu fiz, assim, eu não poderia ter tomado GH. Com açúcar alto, eu não posso tomar o GH. Nada, tem. Por que não? Hã? Por que não? Olha só. Olha só. O GH, ele aumenta... O que o GH faz no seu corpo? O GH, você vai ter duas proteínas que são produzidas em resposta ao GH. O IGF-1, que é produzido no fígado, e o IGF-BP3, que é produzido nos tecidos periféricos. O que acontece? Quando você usa GH e o seu IGF-1 fica muito alto, o cara que é diabético não pode utilizar. Isso é quantidade muito alta. Porque o IGF-1 vai ficar muito alto. Então, por exemplo, você já estava diabético? Não, não. Minha taxa subiu pra... Chegou a 108, 110. Pô, mas isso sozinho não quer dizer nada. Porque, olha só, você tem que ver uma globina glicada, tem que fazer curva glicêmica. Se você não tiver... Várias vezes eu já fiz exame zerando o carbo, porque dá uma divergência na glicemia. Minha glicemia já ficou 108, 110, várias vezes. Isso não quer dizer que você seja médico. Agora normalizou. Não, não é nesse caso. Agora, se o cara é diabético, dependendo de insulina, ele não pode usar GH. É, essa é a diferença pra ele. Ele não pode usar GH. Porque o IGF-1 dele vai subir, e aí vai dar merda. Mesmo contra balanço não vai dar tanto. Eu já tive hipoglicemia com o GF-1. É, agora... Com o GF-1. É, os dois. Esse aqui quase bateu bato. Eu quase bati. Eu fui do treino. Então assim, gente, é super... Eu tô usando, já tô fazendo uso. Eu usei quatro anos injetável o peptídeo. Eu tô usando há quatro semanas o nasal, né? Três semanas. E, sinceramente, eu tenho visto... É porque não tem como você falar, tá batendo. Não é isso. A gente conhece o nosso corpo. Então, nas últimas duas semanas, eu não tava... Eu dei um tempo do cardio, porque eu tava muito cansada por conta do trabalho. E usando, eu, sabe, mantive a qualidade que se eu tivesse usando só o injetável ia demorar mais tempo. Então, eu acho que é mais rápido. Você usa GH também constante. Eu mantenho dois vídeos de GH... Oito anos eu uso. Direto. Off, não importa. Então, qualquer coisa faz diferença. Então, assim, eu sei como meu corpo funciona. Quando eu tô em off, ainda mais que eu tô agora com quase seis mil calorias... Então, assim... Eu tô perdi a qualidade. Eu tô no off há bastante tempo. E o GH eu mantenho. Quando eu comecei a usar, eu tô usando agora o hipoamorelin e tô usando o IGF. Tanto é que eu até falei com a lei. Eu tive uma reação do IGF, mas eu tive no dia seguinte que eu utilizei. É, o IGF, cara, como ele tem isso de... Ele melhora tudo. Melhora a metabolização dos macros, porque ele melhora a síntese proteica. Melhora a recuperação muscular. É como se eu... O seu pump é diferente, cara. É diferente. O pump muda quando você começa com o IGF. É. Agora, o cara, por exemplo, que não é atleta, que não tá no nível que a gente tá... Não vai sentir a diferença. Não vai sentir a diferença, assim como a gente sente de cara. Né? Aí o cara falou assim pra mim. Então, eu peguei o nasal. Se em um mês não der resultado, eu falei, querido, só indo na encruzilhada e fazendo um despacho em um mês. Porque em um mês, nem o injetável nada. Você tem que usar pelo menos três meses. Nem o próprio J.H. Não, J.H. seis meses pra tu ver alguma coisa. Tu tem que usar pelo menos uns três meses. E, ô, tem que tá na dieta, tem que tá no treino. Eu falei, filho, faz um despacho. Aí ele, ah, tá bom. Eu falei, ah, porra. O único que você vê resultado sem fazer dieta é o Frag. É, pra quem... A pessoa normal, eu sei, porque assim, como eu usava o injetável com alunos meus, normais, pessoas que só treinam, que no final de semana bebem e usando o Frag tem resultado. Cara, o Frag é justamente o fragmento do J.H. que faz a lipólise. Mas ele é 16 vezes mais potente do que o J.H. Ah, porque ele é feito em laboratório, gente. Então, pegaram aquele fragmento e potencializaram o fragmento. Então, é realmente... Pra quem quer, pra quem precisa e tá nessa pegada de baixar de peso, ele ajuda. Agora, claro que se a pessoa, por exemplo, a pessoa teve um resultado usando. Se a pessoa fizer a dieta e treinar, ela vai ter um resultado muito maior. E lembrando, se a gente usar um potencializador, então, como o próprio... Cujo nome agora, que a gente usa muito pra potencializar o Frag, que é o CJC. É. Tem umas compenanças que estão maravilhosas. Por exemplo, o TB500, que a galera usa mais pra cura de lesão e tudo, ele é um regenerador fantástico também. Então, se você usa com o Frag um TB500, você tem resultados maravilhosos, de melhoria de qualidade muscular mesmo. Não é só pra lesão, né? Porque o TB500 é a parte curativa da timosina beta-4, né? Ele faz migração de queratinócito. Não é igual o GH, que faz regeneração celular. É migração de queratinócito. Então, reconstrói a tendão, reconstrói ligamento. Será que é bom pra tendinite? Sim. É, porque ele é um anti-inflamatório poderosíssimo. Além disso. Cara, eu tive uma ruptura... Tem TB. Eu tive uma ruptura parcial da cabeça longa do píceps, cara. Lembra disso? E eu usei o TB500, cara. E eu fiz ressonância antes e fiz ressonância depois. E melhorou. Então, assim, também usei seis semanas. Tem que ter lá um protocolo que você tem que usar, porque era uma lesão grave. Se não tiver ruptura total, total é só cirurgia. É, lembra das pessoas que estão vendo. Não é um milagre. É. Se você não rompeu total, a gente tem ali como prova de relatos e outros atletas também. Como predador. O predador. O predador, ele fez a utilização e... É. O cara voltou pro palco. É. E ganhou. Sim, cara. Só que se for ruptura total, não tem jeito. É, não tem jeito. É cirúrgico. Tem que ser cirúrgico. Mas eu tive ruptura parcial. Então, assim, dois casos já. E na outra eu tive na... Eu, depois que tive, eu já falei isso várias vezes. Eu tinha uma... Tava com uma artrose braberma. Por conta de um zika vírus que eu tinha tido. E meus punhos, eu já tava indo pra mesa de cirurgia. Eu já tinha feito oito infiltrações. E enrijeceu, porque deu fibrose. Isso aqui foi fantástico. As infiltrações é cortizumana, né? Fibrosou tudo. Então, eu já tava perdendo os movimentos. Tinha que ir pra mesa de cirurgia cortar as bainhas. Aí eu falei, não. Vou usar o TB500. E você usou local, né? Eu usei local. Nossa, uma dor horrível. É, local. Porque aqui não tem muito espaço. Isso que eu ia falar, assim. Existem alguns peptídeos. A prova de que não precisa ser local é isso aqui. Sim, caiu o negócio do LR3. Então, mas eu sempre falei. E GF1 LR... Sempre falei. Hoje eu mesmo falei pro cara. E GF1 LR3 injetável não precisa ser local. E ser doideira de atleta. Por quê? Intramuscular. O peso molecular dele é baixíssimo. Então, ele corre. E ele é muito potente. E a meia-vida dele é longuíssima. Então, ele vai chegar onde ele tem que chegar. Pode ser no abdômen, subcutâneo. Ainda mais você usar ele pós-treino. Que é o que a gente mais utiliza. Entendeu? Então, assim. Não tem sentido. A prova de que o que eu estava falando está certo... É que o nasal, como é que só se você botar lá pelo orifício defecante. É assim, o interessante que... Porque vai botar onde? Vai crescer o nariz. Não tem como. Vai dar pump. Vai dar pump. Eu tô fudido. Porque o nariz é enorme, mano. Então, assim. É isso, cara. A prova é isso. Que funciona. Porque a absorção é... Mucosa. É mucosa. E, porra... E o peso molecular é baixíssimo. E também que é a mesma coisa. Eu apliquei no local. Mas depois eu estudando mais. Se eu tivesse aplicado no abdômen, eu teria tido o mesmo efeito. Por quê? Por isso. Porque o peso molecular vai ser bem baixo. Então, o atleta tem umas doideiras que vai fazendo... Eu e a Alê que estamos... Eu e a Alê que estamos aí... Fez o primeiro podcast sobre o Epitídio. Praticamente há dois anos atrás. Primeiro podcast. Eu e a Alê, a gente tem contato com o Epitídio, acho que desde 2014. Quando o Epitídio começou a entrar no Brasil. E a Alê já começou a utilizar. A gente troca muita figurinha. Nossa, era cá. Era caro. Meu Deus, gente. A primeira vez que eu usei Epitídio foi na China. Foi o GEP1. Eu também usava subcutâneo. Mas só tinha lá, né? Só tinha lá. Só tinha lá. Agora, gente, pensa no seguinte. Você se aplicar todo dia, mesmo que seja subcutâneo, é um saco. E os horários também. É. Isso aqui, gente, é muito menos invasivo. Tem um monte de gente que não usa Epitídio porque tem medo. De agulha. Isso aí. Porque, gente, é chato. Ficar toda hora agulhado, agulhado. Isso aqui veio para... Revolucionar. Para revolucionar. E o que eu já falei. Não é uma inovação. É uma inovação nos Epitídios que a gente usa. Mas não é uma inovação na farmacologia. Não. Por isso que o pessoal tem medo, né? O pessoal acha que nasal vai... Não, mas é bem melhor. Então, você disse que isso aí, bem dizer, substitui o GH. Não. Não, não. Nada a ver. Não, não. Nada a ver. O frag é o pedacinho que faz a lipólise do GH. Os outros, alguns estimulam a produção de GH. Outros, o outro faz o papel do IGF-1 dentro do teu corpo um pouco mais potente. Outro tem essa parte curativa. Não tem nada a ver com o GH. Só o frag, que é um pedacinho do GH. Entendi. E os outros estimulam o GH. O hipo amorelin também. O hipo amorelin é uma regressiva. Então, ele faz a estimulação também do GH. Então, o hipo amorelin, GH-RPC, GH-RP2, GH-RP1, estimula. Isso aí, já está certo. Estimula o GH. Só que o que acontece? Se ele, já que ele estimula e a gente utiliza o GH, já viu a potencialização que dá? É, porque assim, o GH é o único... O GH, como ele é um hormônio peptídico, você não tem supressão da tua produção. GH, enquanto você está usando, você continua produzindo o seu GH normal. Entende? Não é igual uma texta. Não é igual um hormônio androgênico. O hormônio androgênico, você tem supressão do eixo. GH, você não tem supressão. Então, aí as pessoas falam assim, ah, eu quero usar o GH. Meu médico mandou usar à noite. Não, cara. À noite, você já vai produzir. A não ser que você tivesse nanismo. A não ser que você tenha alguma deficiência de GH. Se você é uma pessoa saudável, normal, você vai usar o seu GH em jejum. Você usar de manhã em jejum, espera uma hora pra você comer. Por quê? Porque ele vai se ligar ao receptor de insulina. O receptor tem que estar vazio. E você vai prolongar o efeito do GH que você já produziu à noite. E aí, à noite, você vai produzindo o GH. O que vai te dar... O que vai te trazer o benefício não é o GH que você está tomando. É o IGF-1 que ele está sendo produzido em resposta a ele. Mais GH, mais IGF-1 produzido. Tomando cuidado pra não produzir demais. Eu estou utilizando agora o GH pré-treino. Está usando? Estou. Então, assim... Porque eu estou usando insulina também, então... Ah, aí é diferente. É diferente. Você está fazendo uma combinação. É, uma combinação. Uma outra coisa. Então, assim... As pessoas que estão ainda com medo... Ai, eu nunca vi isso. Eu não falo, cara... Se eu não acreditar no troço... Eu falei pro Alain. Alain. Será que vai dar bom? Tu sabe que se der merda, eu vou falando. Não, olha... Eu experimento. Fala. Claro que eu falo. Eu falei... Me dá isso aí que eu vou experimentar. E eu falei pra ele. Eu falei, cara... Primeiro eu fui estudar. Não queria pegar, né? Falei, não vou pegar isso. Porque eu não sei o que é isso. Vou estudar. Aí estudei uma semana. Entrei em um monte de trabalho científico da... Da ocitocina. Do estradiol. Mas foi mandou pra mim. Do não sei o que. Comecei a estudar, estudar, estudar. Falei, cara... Mas fiquei... Cara, fiquei assim... Eu fiquei obcecada com aquilo. Aí eu falei, porra, faz todo sentido. Aí comecei a estudar peso molecular. Falei... É, vou usar. Isso aí faz sentido. Aí ele me mandou. Aí eu falei... Tu sabe que se for ruim, eu vou falar que é ruim. Aí ele falou, tá bom. Isso é o cara ter confiança no produto. É, que assim, a Lê, ela... A gente tinha muita dúvida dentro do peptígio nasal, porque é uma coisa que a gente nunca utilizou, a gente nunca viu. Quando a Lê me mandou o estudo da ocitocina, que eu nunca tinha parado pra pensar, e eu sabia que ocitocina vende em utilização nasal. Vende farmácia normal. Farmácia normal. Quando a Lê falou isso pra mim, que eu comecei a pesquisar, falei assim, caramba, faz todo sentido. É, porque o que que eu faço? Quando eu pego... Como não tem a coisa... É, não tem estudo. Não tem estudo. Então o que que eu fiz? Eu peguei coisas similares e eu vou fazendo analogia com aquelas coisas. Aí eu fui ver peso molecular dos peptídeos. Aí eu fui, cara, faz sentido. Então assim... E o feedback? Né? Cara, e aí eu comecei a usar. Falei, cara, vamos ver esse troço. Mas foi engraçado. E pra botar água, eu falei, gente, eu tenho que aprender a fazer esse troço, porque eu tenho que ensinar pras pessoas. Aí, beleza. Alã, isso é estranho. O pozinho cai, não sei o quê. Daí a gente vai criando as estratégias, né? Olha, eu vou te falar, eu tenho um amigo meu que eu postei aquele vídeo, né? Eu não sabia utilizar direito. Eu não postei vídeo. Aí um amigo meu farmacêutico... Com a B12. É, mandou pra mim um tutorial de como usar. Porque no primeiro vídeo, eu não sabia que eu utilizava assim. Eu virei como fosse um colírio. Ai, pô, mas você nunca usou... Cara, tem... Não, eu não usei nada, nasal. Não, mas tem esses... Não, nem risossoro, eu não usei isso. Risossoro? Não, eu não usei. Eu nunca tinha utilizado. Aí um amigo meu me manda no direct. O seu cabeçudo. Eu vou te mandar o tutorial. Ele mandou um produto igualzinho, mesmo frase. Ele olha como é que você utiliza. Aí me explicou as duas borrifadas primeiro pra tirar o ar. Sabe aí, porque eu vou te mostrar. Aí depois eu mandei certinho. Sabe. Como é que a gente tá com a internet... É a época da chuva, né? Que aconteceu ontem. Eu tenho um vídeo, mas eu tô mostrando. Aí depois eu acertei a utilização. Sim. E assim... Ah, foi polêmica. Não, não é como se come uma banana. Aquilo ali foi uma polêmica. Podem me seguir que eu sou bem polêmico. Olha só, eu vou aproveitar e vou pedir um minutinho. Vou chamar a Black Lion aqui, tá? Então, pra quem tem dúvida de como faz a utilização, como é que faz a mistura, eu tenho um vídeo no meu Instagram que vai rodar que é bem de idade. O vídeo tá bem legal. O Instagram é AlegriMaldi mesmo, né? AlegriMaldi Underline Pro. Então, vou mostrar pra vocês a apresentação do peptídeo em spray nasal da Prime Hill, tá? Ele vem nessa caixinha. E aqui dentro... Esse aqui é o frag. É como aquelas bombinhas de nariz, ó. Aqui dentro, ele vem pó liofilizado. Então, você precisa fazer a diluição. A água, a bactéria estática, vem junto. Então, você tem que diluir... Tem que passar pra esse frasquinho toda essa água aqui. Então, eu vou dar umas dicas pra que você não tenha perda do produto, tá? Presta atenção. Então, vamos lá. O pozinho, ele normalmente fica um pouquinho de pozinho agarrado no... No caninho que tem aqui dentro, né? Então, olha só. Você vai sacudindo assim, pra não perder pó. Beleza. Daí, eu uso... Esse da voa, viu? Esse funilzinho, ó. Eu tenho um funilzinho... Expert! 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 Pra que fica mais fácil. Viu na medida certa, hein? Porque eu não enxergo direito, né? Então, ó. Jogou a aguinha. Que pena que eu utilizei antes. Não sube isso. Entrou toda. Vou... Vou atarraxar novamente. Não sacode. Não sacode. Você só precisa... Ele só precisa ir para o gelo após a diluição. Assim como o peptídeo de aplicação subcutânea, tá? A meia-vida desse peptídeo, dessa forma em spray nasal, é mais curta. Por isso, você tem que aplicar mais de uma vez ao dia. Duas vezes é o suficiente. Cada borrifada do Frag, por exemplo, corresponde a 55 microgramas, tá? Então, é indicado pelo fabricante, seis borrifadas ao dia. Eu faço três de manhã e três à tarde. Assim que você fizer a mistura, você dá umas duas borrifadas sem estar com o... Sem estar com ele no... No seu nariz, para que o produto seja puxado pela... Hoje, a gente está usando... Pela pressãozinha, pelo bombeamento. E aí, sim, você... É que no Rio de Janeiro choveu muito essa noite, né? Hoje, ainda agora choveu muito. É geral. Faz a aplicação. Faz. Um... Dois... Três. Bem, então é um merda. Uma espirrada, uma fungada. É, porque senão pinga. Até que está no nariz nenhum. Gostou? Você jogar as três, uma espirrada e uma fungada, você perde o produto. Nada invasivo. Bem mais tranquilo, né? A utilização. E super eficaz. Eu já fiz um vídeo falando... Já existe há décadas outros peptídeos de spray nasal, como a ocitocina, por exemplo. Que é vendida na farmácia. Quando a mulher não tem leite, pós-parto, ela usa cinco minutos antes da mamada do bebê e já estimula a produção de leite. Então, olha só. Prime Hill inovando mais uma vez. Eu vou matar um, hein? Beijo. Então, Alan, aí vamos lá. A gente já conhecia, você já conhecia, o peptídeo. Agora, esse peptídeo nasal, é você que está trazendo, né? Sim, primeira vez no Brasil, sou eu. É, né? Sou eu. Como outras coisas também, pela primeira vez no Brasil. Eu morei muito tempo lá fora, então, assim, eu conheci muita coisa lá fora. E depois eu cheguei no Brasil, vi as coisas que rolam aqui, muitas coisas básicas. As coisas aqui são usadas desde 1970, por exemplo. Eu até falei com o Júlio um tempo, eu falei assim, caraca, Júlio. Poxa, aqui no Brasil, o que vocês têm disponível aqui são coisas muito básicas, cara. Lá fora tem um mundo de coisas. E eu quero trazer o que é de bom lá de fora pra cá. Sempre visei isso. E com qualidade. Por isso que quando eu falei pra Alan, ela falou assim, Alan, você é que é bom. Não, vai, usa aí, só usa. Usa aí. Usa aí, depois você fala. É legal que a Lê, ela foi fundo, né? É. Ela não foi. Ô, legal. Pô, vou usar. Não, foi lá. Como tudo que eu vou usar, eu vou fazer. E a Lê foi a primeira pessoa que eu, como eu montei essa nova empresa, a primeira pessoa que eu pensei em chamar foi a Lê. Porque ela usando, ela explicando, do jeito que ela explica, passa muita credibilidade. É, e se não fosse alguma coisa que ela ia falar e aí você nem entraria, tá? Sim, lógico. Eu sei que ela vai estudar. Ele sabia que eu ia estudar, que eu ia fundo, porque eu quero falar da coisa com propriedade. É, como todos os produtos que a gente trabalhou no passado também. Ela também conheceu, tal, é isso. Ela sempre me dá o feedback, entendeu? Além das indicações, né? Além das indicações. Além das indicações. Muito legal. Eu pensei aqui, ela não vende isso na loja. Não, não pode. Não pode, não pode. Ainda não, né? O Brasil ainda tem uma limitação. Olha só, existem, para as pessoas entenderem que o peptídeo não é uma coisa fora da lei. Não é isso. Não é isso. Por exemplo, todo mundo conhece, todo mundo conhece, ozenpique, victosa e saxenda. Que vende na farmácia. Que o endócrino passa lá para ajudar no emagrecimento. Portanto, sabe o que que isso é? Peptídeo é GLP1. É um analógico do glucagon. Por que que o usam para o obeso, ajudar o obeso no emagrecimento? Porque o glucagon, ele retarda o esvaziamento gástrico. É por isso que você usa o Zenpique, saxenda e quitose. Fica com vontade de vomitar o dia inteiro. Porque você fica um mal-estar. E aí não come. E aí acaba emagrecendo. Então, é isso. Então, são peptídeos que já são liberados pela Anvisa. Esses peptídeos, alguns deles, ainda não são liberados. Porque eles estão em estudo. E porque a Anvisa é foda. Eu trabalho com suplemento. E existem suplementos que lá fora já vendem, até no supermercado, que aqui no Brasil eu não consigo vender porque a Anvisa implica. Então, quer dizer, é complicado o processo. E aqui é tudo difícil. É tudo difícil. Mas o peptídeo, a ocitocina é peptídeo. Então, assim... O hexamorelin foi liberado. O hexamorelin é legal, cara. Tratamento de estética. É, rejuvenescimento. Rejuvenescimento. Ele foi liberado agora. A Anvisa liberou por causa que a indústria da beleza... 42 anos. 42 anos, o cara é de 30. E esses peptídeos, cara, assim... Pô, se você pegar mesmo a quantidade... Existem mais de 500 de sós peptídeos. Muito, muito, muito. Tem peptídeos só para tratamento de pele. É que a gente não tem aqui, né? As pessoas nem conhecem. Vale a pena trazer. Pô, podia ter uma loja só de peptídeo, hein? Muito o Brasil, né? O Brasil, a Anvisa, ela bloqueia muito. O Brasil, é por isso que não tem um monte de coisa aqui que deve... Por isso que, cara, eu acho que, assim, os nossos atletas... Porque, só se estiver rolando alguma coisa aí, sai... Os nossos atletas, eles chegam aonde chegam atualmente. Tem o Ramon aí, que já é o quinto do Olimpia. Segundo no Arnold Classic. Jogo Montenegro, top 3 do Olimpia. Sim, eu tenho certeza do que ele usa, o que ele tem disponível aqui. É muito básico, cara. Imagina se você investir o que tem lá de fora aqui, nos caras, na raça que a gente tem, que a gente vai na raça ali, ó. No frango com arroz, no frango com a clara de ovo até o final. E se tiver esse investimento desses produtos aqui... Cara, imagina onde a gente vai parar. A gente vai passar para os Estados Unidos. Vai. O próprio mercado dali. O cara sem ter condição. Ele já está batendo de frente. Cara, ele está batendo de frente. Imagina tendo. Imagina tendo todos os recursos. O próprio suplemento, se a gente for parar para pensar em questão de suplemento... Pois é. Tem tantos... A Lê sabe disso. Tem muito suplemento aqui lá fora. Exatamente. Eu queria colocar... Eu tinha um sonho de colocar um suplemento aqui, que se chama... Era da Muscle Tech. Você deve conhecer. É o Ralo. Ralo. Cara, é um suplemento assim. É um pós-training. Você toma ele... É porque se tiver algumas substâncias... Por exemplo, se tiver iombina... Se tiver iombina... Se tiver... DMA... DMA... Aqui a Anvisa bloqueia logo. Não pode no Brasil. Iombina não pode. Iombina não pode? Não. No suplemento não. Você pode manipular. E tem que ter receita. Tem que ter receita. No suplemento não pode ter. É um país que proíbe creatina. Não sei mais. Creatina era quase... Eu queria botar um suplemento parecido com esse aqui. No Brasil. Eu não fui lá fazer a lista. Eu mandei para o fabricante. Não tinha. Não pode. Ih, proibido, proibido, proibido. Proibido, proibido. Olha só. Até o nome eles proíbem, né? Sim. O nome, né? O nome. Eles queriam fazer a parada no... Nome, nome. Ah, não. Isso aí é... Esse nome não pode. E se for inglês, tá tranquilo. Se você quiser botar foda-se, não pode. Mas se você botar fuck you, pode. Pode. É. Olha que loucura. Olha isso. Olha como o Brasil é idiota. Não tem sentido isso. E foi exatamente isso, né? Foi. Foi exatamente isso. Você quer botar um nome? Você falou o nome? Você quer botar... Aí eu falei se for inglês. Você quer botar um pré-treino? Foda-se. O mesmo nome? Não. Mas o fuck... Então, tu tem o fucking booster. Fucking booster é o que eu vendo da Underline. É fucking booster. É o nome mesmo. Fucking booster. Mas pode. Pode. Mas foda-se, não pode. Fuck the orange. Ah, ah. Vou matar um, não pode. Vou matar um, não pode. Vou matar um, não pode. Mas eu grito. Vou matar um. Deixa eu fazer uma perguntinha lá. Isso aqui é pra mim, né? Sim, é pra você. Então. É pra mais uma coisa que eu quero te dar agora. É pra ficar de um troco. Provavelmente, esse vídeo deve ir... Porque esse vídeo tá sendo gravado, porque a gente tá suspenso, né? Sim. Esse vídeo deve ir pra quarta-feira. Então, se hoje ele tá entrando, quarta-feira, eu ontem fiz uma cirurgia, né? Na vista, né? Então, eu vou esperar eu poder treinar, que deve levar mais de um mês. Aí, eu vou começar a usar. E mais um recomendado pra ele seria o quê? Seria o GFU? Então, tem que ver, né? Aí tem que ver como é que tá essa questão, como é que tá a saúde dele, tudo direitinho. Eu acho que o que tem menos lateral mesmo é ir pra Morelinho e o Frag. Eu acho que ir pra Morelinho e o Frag. A minha testosterona fica em torno de 1.500. Isso aí. Pô, tá boa pra caramba. É. Eu faço semanal, né? Isso aí não é nem reposição. 1.500 já estou fazendo, né? Já é seco. Não vou fazer essa semana. E é suprafisiológico, né, Léo? É, total. Isso aí não é TRT, não, hein, bebê? Essa semana eu tô segurando. Então, me obrigada aí pela oportunidade, queria te dar. Cara, então, eu ia perguntar, cara. Isso aqui, essa camisa bonita aí. Mostra aí, Sérgio. Espera aí, espera aí, espera aí. Que isso. Aí, galera, ó. Mais um praucinador. Muito bem, tomadinho. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Nós pegamos a t-shirt. Não. Essa é a última. Tinha que estufar o peito. Tá bonita, hein? É isso aí. Ah, agora é legal. Ah, eu tenho a minha também. Então, eles... Estão me sentindo rejeitado. A Black Lion. Eu estou me sentindo rejeitado. Gente, peraí, deixa eu fazer outro. Peraí, eu vou fazer outro. Eu tô com a camisa, eu não quero. Você tem a regata. Você não tem? Você tem a regata. É porque eu sou mais forte que você. Aí aparece mais um pouco. Olha só, eu fiz a camisa. O mais forte que você foi fora. Eu fiz um short. Olha como eu sou discriminado. Não, shortinho. Eu sou discriminado nessa empresa. Fala, short, o top. O que você falou pra mim? Não dá em você. Não cabe. Não vai caber. Não cabe em mim. Não cabe. O top e o top com você, caraca. O macacão. Tira tudo da pauta. Ali, lembra do macacão? Da outra empresa? Eles fazem coisa pra criança. Não entrou nem na perna. Não entrou nem na panturrilha. Aí eles fazem a roupa e falam assim. Ali, eu não tenho como te mandar a roupa porque a roupa não cabe em você. Fala, tá bonito, hein? Tá bonito. É. Eu vou fazer mais. Tem que fazer maior. Bota o Prime. Bota o Prime. Não, vou fazer. Pode ser que eu vou fazer especial pra você. Tem que fazer maior. Bom, galera. Olha só. Caraca, a gente tá aqui já... Não sei quanto tempo. 55 horas. Não, não vou esquecer. Não vou esquecer. Vai ele me lembrar lá. Olha lá. Como é que é? Pede pra galera o like. Viu, galera? Olha, ele tá falando ali que é me lembrando. Deixa o like. Deixa o like. E não deixa de se inscrever no canal, cara. Porque a gente tá cada vez melhor. Tá se vendo aí? Olha só. Posso fazer um jabá? A Lê vai ter que voltar aqui mais vezes. Ô, Alberto, faz isso não que tá abrata. Ela não falou nem a metade que ela falou. Não, mas é só... Mas, ué, podcast é pra falar. Se podcast for pra ficar sentado sem falar... Vamos lá, vamos lá. Deixa a Lê vender. Vamos lá, Lê. Não, não. Vou falar pra galera o seguinte. No meu Instagram, a Lê Grimaldi Underline Pro, tem lá na minha bio o link do meu site. Então, assim, as minhas palestras... Você entrando no meu site, você consegue contratar as minhas palestras. Então, tem duas palestras. Ó, aqui, ó. Clica ali. Tá vendo? É, o problema é que talvez não há. É ali embaixo, não há Lê Pro. Aí, isso. Aí vai abrir uma página. Então, aí... É, pode seguir... Pode ser o link. Segue o link e vai abrir. Então, ali vai ter... Ficou boa a internet agora, cara? Ah, não abriu. É, tá no celular. Então, assim, vai aparecer o meu site. Tem as minhas palestras. É desmistificando o uso do esteroide anabolizante. Tem o meu curso doceiro dos anabolizantes. Abra ali a loja dela, ali, ó. Casal Monstro é o nome da sua loja de suplementos, né? É, Casal Monstro RJ. Minha loja de suplementos. Então, no meu site, você pode contratar a minha palestra. Pode comprar os meus cursos. E tá tudo lá. Ah, minha sobrinha. Seleção Brasileira de LPO. Vai pra Sul-Americana. Já deu 14 anos. 80 quilos no arremesso. Vai pra Olimpíada. Vai pra Olimpíada. Ultramente, né? Já tá no Sul-Americana. 14 anos. 1,78m. Olha a genética. Mais alto que eu. Caralho! Não, aí eu treino. Aí é no CT da Seleção Brasileira. Ela joga 80 quilos, assim, no arremesso. É Laila Rocha Underline LPO. É... Tá ali, ó. O Instagram dela ali, ó. É. Isso. Laila Rocha Underline LPO. E isso aí, essa garota aí, um... Gente, é uma... É surreal. 14 anos, 80 quilos pra cima. A meta do Sul-Americano, 90 quilos. Ela pensa 70... Não entendi. 14 anos. Quem que tem 14 anos? Ela. E levanta 80 quilos no arremesso. 80 quilos no arremesso. Arremesso pra quem não sabe. Tu não levanta 80 quilos, né? Garota com 14 anos, levanta 80 quilos, cara? Não, olha só. Explicando. Não é levanta 80 quilos. É 80 quilos no arremesso. Porque o levantamento... É uma coisa. É levanta... Tá bom. O cara não interessa. Você levanta se ela arremessa. Mas a meta são 80 quilos. Se ela arremessa, pô... Alain não levanta nem 20 quilos, cara. Não, não. Só fraque. A meta são 90 quilos. Só tem tamanho. Ó, vou matar. Ah, o Ramon aqui. Aí, gostei do boné, hein? O Ramon eu vi começar, né? Viu no backstage do... Do Olympia Amador. Não. Backstage da Naba, filho. Ele era magrinho. Legal, legal o teu boné, hein? Ó, amor de paixão. É, o boné é legal, né? Não trouxe o boné pro cérebro. É porque não tem lá. Eu mandei fazer mais, eu vou te mandar um. O Ramon eu vi esse menino em 2018. Backstage do primeiro campeonato dele. Eu fui campeão brasileiro na Naba. Ele tava lá no backstage da Naba. Não, 2018 não. Foi antes de 2018. Não, foi 2018. Antes? Não, eu saí em 2017 da... Não, em 2018 ele ganhou a Olympia já agora. Ele foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano que ele foi pro Amador? Nossa, ele começou, ele mudou. Tu pegou ele de physique ainda? Não, ele não foi physique na Naba. Ele não era physique, não. Era uma outra modalidade de estunga, mas era bem magrinho. Aí ele foi tipo em março, em outubro ele subiu no Olympia daquele jeito. Porque as pessoas que não conhecem ele, ele começou na minha physique, né? É. É uma coisa que a pessoa nunca nem fala. Ele é muito fofo. Adoro. Amo de paixão. Amor, amor. Ponto fora da curva esse garoto, cara. Gosto igual que fosse meu filho. É isso. O Ramon, é. Ele tem um carinho muito grande por mim, assim, porque... Eu lembro que até vai que chega aqui, eu vou tirar foto comigo. Vem, cara. Agora o cara pode ser o Mr. Olympia, velho. Cara, é verdade. É muito bom. A humildade continua a mesma. A mesma. Adoro ele. Adoro. Você é vizinho dele. Ah, maravilhoso. Lá em Santo André. Deixa eu voltar de conhecer. Não, eu vou lá, se eu for lá no Dória, se tiver um treino no ar, ele aparece. Ele é um querido. Mas quando ele treina lá. Bom, galera. Caraca. Rendeu. 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 Já, já. Vou ver dez vezes. É, o pessoal gosta, cara, tu vai pensar. Nego adora. Sério, obrigado. Alan, obrigado. Tamo junto aí. Ale, não tenho nem o que falar. Muito obrigado, cara. Aí, já tá convidada pra mais, tá? Vai deixar. Você tem que fazer parte aqui do time. Do time podcast. O canal Sérgio Amin. O canal Sérgio Amin. É, pode ver. Sérgio Amin Cash. Entendeu? Pra falar besteira, nós mesmos, né? A gente tem que trazer ali pra falar de coisas. É besteira educativa. É besteira boa. Tem que tirar um dia pra tirar pra falar da evolução do esporte. Eu acho que ali... Uff. Tem certeza? Absoluta. Agradecer também ao Tartaruga que gravou pra gente aqui. É. Galera, então olha. Pensa bem. Se vocês querem. Galera, tá? Se inscreve aí no canal. Deixa seu like. Vai lá no sininho. E aperta o sininho. Isso. Ó, senão, ó. Isso aí. E o mais importante. Lembrando que agora tem o CR Code. QR Code. Só você aproximar o seu celular, você já vai estar inscrito no canal. Então, olha que facilidade tem pra você. Isso que é coisa de tecnologia, meu amigo. É o QR Code. É o QR Code. É o QR Code. Minha loja também tem QR Code. Não, já tem futuramente. Eu vou ter QR Code também. É só colocar e vai direto. Galera, obrigado. Obrigado pra quem assistiu até agora. Valeu, galera. Valeu, galera. Beijo, galera. Abraço. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.